97 News, 97 News Boa noite, eu vou tentar aqui ser bem sucinto O objetivo dessa reunião neste ambiente É justamente para prestar um esclarecimento institucional Justamente porque foi veiculada aí com uma matéria jornalística hoje Vamos dizer assim, de forma até maldosa e reprovável Com vínculo na imagem do prefeito Que o prefeito teria sido condenado à prisão Então nós estamos aqui neste momento só para fazer um esclarecimento breve e técnico No sentido de que este processo em que se fez essa referência Está vinculado a um processo que correu junto ao Tribunal de Justiça da Bahia Questionado como um crime contra a honra Que a senhora Marisete teria imputado um crime contra a honra ao prefeito Por isso que este processo, por ele ter um foro privilegiado, corre no Tribunal de Justiça E nessa ação discutiu-se basicamente uma manifestação feita pelo doutor Eduardo Após as eleições em que questiona-se que o doutor Eduardo teria feito pronunciamentos que teria ferido a honra O pronunciamento está bem vinculado à violência que permeou todo aquele pleito eleitoral É provável que todos nós vivenciamos e tememos E figurou mais como um desabafo Não tinha nenhum cunho eleitoreiro Até porque a manifestação foi pós-eleição Não tinha um cunho direcionado a A ou B Mas a todo um contexto de violência O fato é, houve efetivamente uma imputação pelo Tribunal de Justiça De uma indenização, não uma prisão, como foi veiculado Mas que, com todo o respeito ao órgão adjudicante, estaria dentro do direito dele Recorrendo por também não concordar com o posicionamento, mesmo que de uma indenização E essa é a parte técnica do que se discutiu dentro do processo É um processo, então, de crime contra a honra e que a honra que foi dita como ofendida Foi por estar veiculando uma indignação frente à violência que ocorreu lá na seleção de 2008 Basicamente, é a parte técnica do que se discute dentro do processo Eu vou passar a palavra para a doutora Eduardo, que vai fazer as considerações de esclarecimento dele Muito bem, agradeço a doutor Seoli por ter feito esclarecimentos técnicos Quero apenas dizer o seguinte, quem foi julgado não foi o prefeito Eduardo Quem foi julgado foi o povo de Brumado No dia 12 de outubro de 2008, eu fui porta-voz da indignação de todo um povo Todos nós assistimos a batalha campal que se aconteceu nas praças de Brumado Sobretudo aqui na praça da prefeitura Onde diversas pessoas foram atingidas em sua integridade, inclusive física, para não dizer moral Pessoas tiveram pernas quebradas e por aí afora Muito bem, esse fato, eu fui entrevistado por uma rádio local E na entrevista eu manifestei o sentimento de toda a população Eu externei o tudo que me chegava de conhecimento do ocorrido E em nenhum momento eu fiz referência à pessoa que no processo se chama querelante E eu sou o querelante Bem, então a querelante em nenhum momento foi citado o nome Muito pelo contrário, em todas as audiências Ela alegou sistematicamente que não conhecia os fatos Ela reconhecia os fatos, a veracidade dos fatos Mas não admitia a sua autoria Isto é, ela dizia que os fatos de fato aconteceram Que ninguém pode negar Brumado inteiro assistiu o que foi a batalha campal da eleição passada aqui É uma coisa que a gente teme muito aqui em Brumado E tanto é, que vocês se lembram, foi de tal mona, o temor e o medo Que em um dos locais eu disse, que o povo venceu o medo E o povo venceu o medo, vocês se lembram muito bem Que naquela data da eleição, no último comício nosso, não tinha ninguém O povo estava amedrontado Os pais de família não saiam de casa e não deixavam seus filhos saírem com medo de ser agredidos na rua As pessoas quando passavam pra gente, faziam um sinal assim, escondido, de positivo Estamos com você? Porque se manifestasse publicamente, era agredido Muito bem, e o povo deu a resposta E o povo deu a resposta na calada da urna E o povo de Brumado então foi a julgamento E a pessoa foi o seu representante legítimo que sou Porque eu não me omito da minha responsabilidade Como está escrito na bíblia, eu não sou morno Porque se for morno eu te vomito Ou seja quente ou seja frio Eu não sou morno Eu jamais serei vomitado pelo povo Porque eu assumo o meu papel Eu sou representante do povo de Brumado Legitimamente foi dado pelo povo E eu, naquele dia, me pronunciei em nome do povo de Brumado Então em nenhum momento, jamais Eu me considerei condenado Eu não fui condenado, eu estou recorrendo de uma sentença Respeito e entendimento do tribunal Ele está no seu papel Agora, as falhas humanas há em qualquer local Entendimentos ambíguos ou mal entendidos Há em qualquer processo Eu entendo que me cabe o recurso Vou recorrer porque se a pessoa se sentiu ofendida Embora reconheça os fatos e não a autoria Eu continuo entendendo diferentemente Portanto, até aqui eu falei com os senhores Sobre um fato técnico, sobre um julgamento A que nós fomos submetidos E que o do qual nós vamos recorrer Como o doutor Zorio deixou claro A notícia foi veiculada de forma simplesmente maldosa Politiqueira Com o fim, claro, de tirar vantagem política Na ocasião em que ela está sendo veiculada Só para que vocês tenham ideia Eu quero dizer o seguinte Notícias como essa sempre aparecem Caracterizam fatos políticos Como o intuito apenas de desestabilizar o nosso grupo O nosso grupo Essa eleição passada diziam que eu não teria registro da minha candidatura Da minha... Eu acho que até aqui E vocês viram que a coisa não foi assim Nós fomos registrados, tomamos posse Pois disseram que a gente não seria empoçado Fomos empoçados Depois que nós não governaríamos Governamos Ou seja, esses fatos políticos vêm acontecendo Agora, esse é um assunto político Que eu gostaria de tratar Não aqui dentro Aqui dentro do passo político Esse assunto eu gostaria de dar prosseguimento Lá embaixo Eu convido a todos vocês A descerem E a... Nós saímos do prédio da prefeitura Porque aqui Aqui cabem apenas atos institucionais E a isso A senhora já deu clareza muito clara E eu já fiz referência O suficiente para esclarecer os fatos Eu gostaria de convidá-los todos Para nós irmos lá No espaço público Fora da prefeitura Como é do nosso feitinho Do nosso grupo E nós não misturarmos As coisas E lá fora Eu direi a vocês Exatamente As caracteres políticas Desses atos Que estão sendo interpretados A... 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 97 News 97 News